A análise que o INE faz da evolução, da inovação e também da investigação e desenvolvimento, que é uma das formas, não é a única, mas é a única das formas de possibilitar a inovação, é uma análise ao mesmo tempo bem fundamentada, mas também uma análise que não deixa de apontar as dificuldades que existem na sociedade portuguesa, ainda hoje, para que a inovação possa se ingrar, digamos assim, e deixe de ser apenas uma atividade restrita a um pequeno número de empresas ou de outras entidades, mesmo que não empresariais, e passa a ser algo de profundamente enraizado na sociedade portuguesa. Há dificuldades para isso, e tem havido, uma delas é o que o INE trata e aborda como sendo o dualismo ainda existente na sociedade portuguesa. Desde os anos 60, estou a recordar de um trabalho básico na altura do professor João Ferreira de Almeida, desde os anos 60, que o dualismo e a consideração do dualismo da sociedade portuguesa tem sido um aspecto frequentemente apontado por ciólogos e por economistas. E, portanto, daria a ideia que ao fim de 50 anos a questão do dualismo já estivesse, de certa forma, ultrapassada, isto é, o facto de haver uma, claramente, ou haveria, claramente, nos anos 60, uma partição entre uma zona mais, uma área mais progressiva, ligada ao litoral, ligada à concentração urbana, etc., e ligada também, em termos de pessoas, a pessoas com nível cultural, com acesso a nível cultural mais elevado, uma instituição mais elevada, e ao mesmo tempo, isso persistindo, basicamente, a nível do interior, as sociedades ainda rurais, com valores já próprios, já não adequados à segunda metade do século XX e por aí fora, pensar-se-ia que ao fim de 50 anos tudo isso tivesse ultrapassado. Mas a verdade é que surgiram outras formas de dualismo, que têm muito a ver com as qualificações das pessoas e com o nível de instituição que obtiveram. Isso é ainda verdade em Portugal, e muito verdade, e pode ser, e provavelmente tem sido, algum bloqueio, algum obstáculo a que a inovação entre dentro da nossa sociedade da forma que tem entrado em outras sociedades mais progressivas. E, portanto, o dualismo da sociedade portuguesa é um fator importante a ter em conta para saber até que ponto a inovação tem possibilidade de se não restringir a uma exceção, mas de se entrar verdadeiramente nos hábitos, digamos assim, da sociedade portuguesa. Nesse aspecto, o lino, como em tudo, aliás, é das pessoas mais otimistas que eu conheço, mas neste aspecto é também otimista. E considera, e provavelmente terá razão, que já estão lançadas as bases para que este dualismo verdadeiramente desapareça nos próximos tempos. E que, portanto, isto tem muito a ver com gerações, com uma separação de gerações mais antigas e mais modernas, e, portanto, para a ordem natural das coisas, essa evolução será no sentido de se esbater os aspectos mais nítidos deste dualismo. E, se for assim, há condições para que aquela inovação que tem surgido e claramente tem ganho de pé na sociedade possa, então, for ser a nível mais expandido e menos excepcional. Em qualquer caso, e, portanto, mais uma vez é um ponto importante do livro, é esta inserção da questão da inovação também dentro da sociedade portuguesa e das suas especificidades. É impressionante a informação que o lino traz relativamente ao que tem sido a evolução da inovação, em particular da inovação empresarial em Portugal, nos últimos tempos. E, de facto, há aqui claramente um salto qualitativo, que provavelmente não terá sido ainda maior, devido à tal questão da sociedade portuguesa ter ainda estes obstáculos que eu há pouco referi, mas há claramente um salto qualitativo em termos de inovação com resultados claros económicos e, portanto, daí uma razão importante de otimismo e penso que ele, neste aspecto, tem razão de otimismo, que nós também passámos uma fase importante de crescimento da inovação e, portanto, podemos ter condições para, no futuro, a prosseguir. Uma boa parte da inovação está, de facto, associada à investigação e desenvolvimento, não quer dizer que seja toda, dentro das classificações standard de inovação, de inovação de produtos, de processos e de mercados, por exemplo, a inovação de mercados não está associada à investigação, mas as outras podem estar e estão, com certeza, muito ligadas à investigação. E aí também se fez um esforço extraordinário, um investimento extraordinário, que é bem conhecido e que tem tido resultados, a meu ver, extraordinários. Há uma mudança clara também aí na sociedade portuguesa, no que respeita não só ao número, mas à qualidade do nosso pessoal de investigação. Muito se deve às políticas seguidas por governos anteriores, em particular a que o meu amigo professor Mariano de Gagos foi responsável e que, de facto, foram extraordinariamente bem concebidas e realizadas. E, portanto, aí temos tido um investimento muito grande, que não está todo ainda rentabilizado, é verdade. Infelizmente, ainda não passa grande parte da investigação para a atividade empresarial, mas também isso melhorou bastante. Portanto, podemos dizer que estudo, tudo certo sentido neste aspecto da inovação em geral e da investigação e desenvolvimento, estava a correr bem, por assim dizer, estávamos a fazer um esforço já com resultados importantes. No entanto, e isso já abordarei daqui a pouco, quando abordar a questão como o lino põe o futuro, a verdade é que, neste momento, há razões para ser menos otimista, do meu ponto de vista, em relação ao futuro da inovação em Portugal. Mas vamos ainda a outros aspectos que a análise do lino nos traz e, a meu ver, muito importantes. Uma é a questão da geografia, isto é, da localização de Portugal. E o lino tem uma análise muito interessante da potencialidade que essa localização de Portugal hoje cria, nomeadamente em relação, ou em resultado, do alargamento do canal do Panamá e, portanto, dos transportes marítimos. Como o lino, em conversa que tivemos, penso que não está no livro propriamente acima da conversa que tivemos, como o lino diz e bem, é a primeira vez que os transportes marítimos, de certa forma, podem induzir a transformação dos transportes terrestres, em particular dos transportes ferroviários. Isso realmente é uma potencialidade grande, se for bem aproveitada, de tornar Portugal no centro, apesar de estar na periferia. E, portanto, é uma potencialidade que, de facto, existe e que é bem apontada como um dos elementos da estratégia de desenvolvimento. Enfim, não terá, é, de certa forma, uma inovação, mas não terá tanto a ver com a inovação como nós definimos normalmente, mas é algo de inovador também, em termos da sociedade portuguesa. Há aspectos que, necessariamente, uma estratégia de desenvolvimento tem de ser também considerados, e que o lino não esquece, nomeadamente a questão do investimento estrangeiro. De facto, o investimento estrangeiro é algo de essencial para uma estratégia de desenvolvimento em Portugal, provavelmente em todos os países, mas, face à situação específica de Portugal, que nos últimos tempos tem tido muito pouco investimento produtivo, aí torna-se ainda mais necessário. E, além disso, não é só ter tido pouco investimento produtivo, além disso, tem sérias dificuldades de financiamento. Mas, de facto, o investimento estrangeiro mais interessante é aquele que, e o lino não deixa chamar a atenção para isso, que pode ser estruturante de muitas outras atividades em Portugal. Eu penso que um dos fatores mais relevantes de determinado tipo de investimento estrangeiro é aquele investimento que cria mercado para indústrias fornecedoras internamente, mas não apenas isso, isso, enfim, é normal suceder quando há investimentos de grande dimensão, mas, principalmente, que introduz padrões de qualidade e obriga a padrões de qualidade tal aos fornecedores nacionais, que esses fornecedores conseguem, com base nesses padrões de qualidade, encontrar depois outros mercados que não apenas esse com que se iniciaram. Portanto, isto é verdadeiramente um investimento estruturante que tem a ver não só com a abertura de mercado para fornecedores nacionais, como também a introdução de padrões de qualidade e até de inovação que esses fornecedores vão ter que ter. E, portanto, a questão aqui, claro, trata-se de saber que condições é que temos para atrair investimento estrangeiro. E aí já não sou tão otimista como o Lino, em alguns aspectos, porque a verdade é que persistem buquês importantes, não só na atração do investimento estrangeiro, mas em tudo o que é que tem a ver com uma estratégia de desenvolvimento em Portugal. Um dos aspectos mais importantes é, de facto, ou é o facto, de nós continuarmos a ter bastantes ineficiências em certos domínios cruciais da ação do Estado. Inomeadamente, em tudo o que tem a ver com o licenciamento de investimento. Isso é algo que têm percorrido os governos. Alguns governos têm conseguido melhorar uma outra coisa pontualmente, mas, em geral, continua a não se melhorar suficientemente. E a verdade é que continua a ser quase uma aventura para um investidor obter todas as licenças que necessita para realizar um investimento. Uma aventura, principalmente em termos de tempo, em demora, e isso muitas vezes pode ser fatal para a própria rendibilidade do investimento. Portanto, esse é um ponto crucial que pode bloquear a inovação em muitos domínios, pode bloquear o investimento estrangeiro em muitos outros domínios, e que não temos conseguido, por mais esforços reais ou apenas iniciados que se têm feito, conseguimos a não resolver. Continua a ser extremamente difícil obter condições para um investimento sem que a ação dos diversos organismos públicos envolvidos, e que são, em geral, muitos, não se empatem uns aos outros. Portanto, eu penso que esta é uma restrição importante em termos da possibilidade da inovação não só interna, como também da inovação associada ao investimento estrangeiro. Depois, há o problema macroeconómico, e esse eu não poderia esquecer por todas as razões. e, por mais inovação que exista, enfim, por melhor até que se torna a gestão pública nesse domínio e por aí fora, a verdade é que as condições macroeconómicas que Portugal vai ter que atravessar nos próximos anos, para não dizer décadas, são, de facto, adversas. são adversas porque as condicionantes que resultam do nosso endividamento são muito grandes. E quando falo de endividamento, não é apenas o endividamento do Estado, aquilo que normalmente vem mais à superfície na comunicação social é o endividamento do Estado, a dívida pública e por aí fora. Claro que é importante e é um dos aspectos importantes do financiamento, mas não é o único. há também e talvez mais grave do que este, o investimento da economia no seu conjunto em relação ao exterior. E esse endividamento tem várias consequências, esse endividamento da economia no seu conjunto tem várias consequências, algumas das quais têm a ver justamente com se poderem criar um obstáculo a uma estratégia de desenvolvimento. porque de facto quando o país está muito endividado em relação ao exterior e repito mais uma vez estou a falar do país no seu conjunto não apenas do Estado, quando o país está muito endividado em relação ao exterior tem naturalmente mais dificuldades em obter financiamento adicional. É assim porque estando já muito endividado há mais relutância em alguém de exterior, em algum banco de exterior emprestar dinheiro por exemplo do Banco Nacional para ele por sua vez emprestar internamente. Aliás nós tivemos a crise que temos a partir da crise financeira mundial de 2007 e depois da crise económica que começou em 2008 mas se não tem havido a crise financeira de 2007 mundial provavelmente nós teríamos a nossa própria crise financeira já nessa altura estávamos no endividamento muito grande em relação ao exterior e já provavelmente começaria a haver dificuldades em os bancos portugueses financiarem mais e portanto poderem dar crédito internamente a partir do exterior. Ora sendo assim eu penso que vão continuar a existir dificuldades grandes do financiamento da atividade empresarial e mais dificuldades ainda em tudo que seja financiamento capital de risco por natureza como o próprio nome indica é mais arriscado e portanto menos normal para uma atividade bancária. Claro que se conseguimos atrair investimento estrangeiro esse investimento traz consigo financiamento portanto será evidentemente nessa parte algo que ultrapasse estas dificuldades de financiamento mas também é verdade que se mesmo com o investimento estrangeiro se nós entendemos que o mais importante do investimento estrangeiro é eu induzir internamente atividades de grande qualidade essas atividades de grande qualidade terão necessidade de financiamento nacional e ele estará com certeza condicionado na medida em que nós continuaremos a estar muito endividados em relação ao exterior portanto este é o primeiro aspecto onde a questão macroeconómica se põe como condicionando fortemente da estratégia de desenvolvimento como esta por exemplo que o INE nos propõe e que a meu ver faz todo o sentido e é de facto uma estratégia de verdadeira modernização do país mas o segundo fator talvez não se sinta ainda muito agora mas que se vai sentir progressivamente e esse já tem a ver estritamente com o financiamento do Estado não da economia do seu conjunto mas do Estado em si próprio ou seja nós vamos estar muito condicionados eu penso mesmo que não conseguiremos cumprir aquilo que nos obrigámos no chamado tratado orçamental com a União Europeia mas como independentemente de não se conseguir cumprir provavelmente se vai tentar cumprir isso vai significar uma descida ainda maior das possibilidades do Estado fazer investimentos investimentos em todos os domínios não é só investimento em infraestruturas é o investimento chamado capital humano e é o investimento em investigação e desenvolvimento portanto vamos ter a meu ver um longo período de grande incapacidade do Estado de realizar os investimentos que ninguém mais pode fazer ninguém mais pode fazer são investimentos que só o Estado é que em todo o lado faz e que portanto são investimentos que vão estar muito reduzidos como aliás têm sido nos últimos anos e vão se manter porque os condicionantes orçamentais serão tão fortes como aquelas que temos tido nestes últimos 3 anos e portanto isto pode pôr pode evitar aquilo que é o otimismo de Lina em relação com o acabar com o dualismo com o dualismo na sociedade portuguesa o acabar com esse dualismo implica ainda investir muito a educação e até a informação e isso provavelmente estará muito reduzido e além disso pode ou afetará certamente também o investimento em investigação e nas próprias infraestruturas porque se é certo que nós temos em certos domínios já uma dotação até porventura até excessiva de infraestruturas nós não temos e portanto essa condicionante pode bloquear aquilo que seria uma estratégia interessante de desenvolvimento bom mas isto é a minha visão sempre do ponto de vista macroeconómico enviazada do ponto de vista macroeconómico sou macroeconomista mas que penso que nas circunstâncias atuais faz sentido que esta questão macroeconómica seja chamada evacuação em qualquer caso e com isto vou acabar isto a eventualidade de haver obstáculos mais ou menos difíceis a uma estratégia deste tipo não retira o mérito da reflexão longe disso o mérito pelo contrário até diria que esta reflexão pode ser um incentivo a tentar ultrapassar esses obstáculos portanto desta reflexão do hino sobre a inovação no centro de uma estratégia de desenvolvimento abordada de uma forma muito clara e principalmente de uma forma muito concreta e isto contrasta completamente com a grande maioria dos livros que eu conheço que tratam da inovação muito obrigado em 2015 em 2015 mais ou menos em 2014 em 2017 como quero o 15 é um número redondo aqui ainda por cima há eleições portanto o povo português pode aproveitar e mudar portanto eu acho que é um ano bom para isso mas além disso é porque vão acontecer uma série de coisas que se cruzam e que de facto eu acho que dá uma oportunidade da gente mudar mudar estrategicamente não estou a dizer que é mudar e que vamos ficar todos num mundo das maravilhas e que não há não estou a falar nisso estou a falar mudar a estratégia da economia portuguesa porque por um lado há resultados que se foram acumulando ao longo destes 30 anos é o caso da ciência e da tecnologia quer dizer os resultados não foram imediatos portanto a questão do dualismo tem este problema o dualismo é que quando se começa a absorver numa fase inicial ela é muito lento a gente trabalha e parece que os resultados não vêm e de repente as coisas dão um salto e dão um salto e isso tem a ver com o tipo de crescimento que houve em dualismo e por outro lado no conhecimento o conhecimento ao contrário de outras matérias-primas entre aspas não se gasta com o uso tem a qualidade de se melhor de enriquecer com o uso o conhecimento em geral fica obsoleto quando não é usado não é atualizado etc portanto quando a aposta na ciência foi sendo feita e portanto é uma coisa espantosa em tão poucos anos como é que foi possível o salto que em Portugal foi dado em termos da recuperação do atraso científico portanto eu formei-me em económicas no princípio dos anos 70 eu acho que não havia nenhum professor de doutorado ainda ou se havia não sei eu não me lembro bem de haver doutorados em económicas lembro que os meus os colegas mais velhos que eu foram os primeiros que começaram a sair para fora portanto na reforma Vega-Vega-Simão portanto começou a haver uma balta que saía portanto o país deu uma volta desse ponto de vista de todo o tamanho mas em geral a ideia que há é que a evolução foi uma evolução basicamente científica mas do ponto de vista da relação com as empresas e com a sociedade e tal isto não pegou e não é verdade portanto a minha luta aqui neste livro se quiserem é essa portanto eu não só uso estatísticas algumas das quais tiradas dos dados da própria agência de inovação que eu tive a oportunidade de trabalhar esses dados e de outras fontes estatísticas em que foram trabalhados conhecendo as empresas eu tive acesso aos quadros pessoal do Ministério do Trabalho e portanto são 300 mil empresas à volta disso e portanto a gente cruzou fecheiros e portanto temos uma informação muito detalhada nestes quadros que estão aí o resto não é só a nossa informação o próprio Banco de Portugal há tempos o venador do Banco de Portugal que fez uma intervenção na faculdade da Engenharia do Porto em que mostrou como as empresas com ID eram diferentes do resto das empresas portuguesas já havia uma diferença não só nas portividades nas rentabilidades no endividamento em todos os indicadores na exportação portanto as empresas com ID destacavam-se já neste período de crise já com dados 2012 com dados 2013 continuavam a destacar-se por serem mais competitivas serem mais produtivas etc portanto de facto esses dados estão publicados no livro eu cito alguns desses dados e portanto houve uma evolução muito significativa eu tive como tive a chance de ter trabalhado na Genict e portanto no gabinete de estudos não na estatística mas no fundo estava ligado há bastantes anos a gente teve a percepção de que em 95 a volta disso se não me engano o inquérito ou a ideia empresarial identificavam-se 230 empresas a Paulo Corrismo sempre mas andam mais ou menos por aí que tinham ID ou pelo menos que os estatísticos identificavam-se como tendo ID os números mais recentes que eu vi lá no serviço de estatística mais recentes eu acho que andam na dos 2500 ou assim uma coisa qualquer não sei quantas é que são mas é por aí isto é multiplicou por um fator 10 qualquer coisa não é não só mas não só multiplicou como do ponto de vista da qualidade da tecnologia da inovação há uma grande evolução há uma grande evolução e o que aconteceu neste tempo eu não vou agora entrar em outras explicações mas dentro da ideia de que a sociedade é dual e que o dualismo até se agravou na sociedade portuguesa nós neste momento temos uma uma minoria de empresas não sei quantas são são 2000 são mais a volta disso não sei quantas são que são empresas que têm atividade de ideia de uma forma mais ou menos regular agora depende dos casos que têm tecnologias avançadas que têm recursos humanos avançados que têm internacionalização que têm não sei o que que são o portugal mais moderno se quiserem uma grande parte dessas empresas nasceram da universidade ou nasceram de outras empresas mais avançadas temos empresas que não nasceram da universidade é fácil é que não nasceram da universidade como é evidente muitas outras empresas mas aumentaram muito a atividade de investigação e desenvolvimento e os produtos inovadores que têm há uma parte do país que tem uma capacidade e um conteúdo que não tem nada a ver com a maioria do país de facto é uma minoria só que é uma minoria que tem uma característica muito especial que são empresas que em geral produzem meios de produção isto é quando uma empresa de software para empresas produz uma nova realiza de software e tem 40 mil soluções instaladas quando elas substituem aquelas pelas 40 mil a inovação que ela fez apoiada para a agência de inovação ou para a autentidade qualquer dos avanços que ela fez como ela vende é um produto de responsabilidade das empresas essa ideia transforma-se em inovação em 40 mil empresas e portanto esta minoria de empresas não pode ser vista só enquanto há só 2.300 empresas que fazem ideia tem que ser vista qual é o impacto dessas empresas no conjunto da economia e aí é que está quanto a minha questão da solução do problema do dualismo porque são estas empresas que têm que têm know-how que têm engenheiros que têm doutorados com os quais se relacionam com as universidades porque vieram delas que são empresas que trabalham tem uma relação muito espontânea com as universidades são elas que fazem de intermediação com o resto do tecido produtivo não são as universidades diretamente a ideia de que é preciso pôr 300 mil empresas trabalhar com as universidades não faz sentido nenhum o que é preciso é que as empresas que em Portugal desenvolvem esses meios de produção essas soluções sejam capazes de fazer esse diálogo e de intermediar esse diálogo com as universidades e é esse efeito que faz com que o ID de repente ali nos últimos já neste milénio de repente o ID explode e o ID explode porquê? porque são essas empresas que começam a levar o ID muito mais intensivamente empresas que faziam o ID de uma forma esporádica passaram a fazer de forma continuada etc e portanto é essa capacidade que depois possibilitou que alguns setores tradicionais o mais conhecido é sempre o calçado nós falamos sempre é do calçado mas também as rolhas é curtíssimo são setores que deram a volta completamente em relação ao que eram há 20 anos atrás e são indicados neste momento como setores bastante competitivos etc e esse movimento foi feito com apoiado nesse setor de mais ligado a eletrónica automação etc de que eu dou o exemplo está ali o engenheiro Agostinho da CEI que quer dizer que se foi desenvolvendo sistemas adaptando as tecnologias do corte-pejato-d'água e dos catecames etc à nossa indústria colaborando com o centro tecnológico e tal e portanto a indústria esta modernização do setor tradicional tem muito a ver com o desenvolvimento deste setor moderno e portanto é este setor moderno que está a permitir a modernização do outro setor que tem menos recursos humanos etc e portanto quer no caso do calçado isso é verdade e portanto foi essa capacidade de fazer produção em séries curtas mas com elevada qualidade de entrega rápida etc permitiu à redação portuguesa criar um ministro de competitividade no mercado europeu não foi propriamente pelo design e pelo nesta fase agora começa a ser mas na fase inicial não foi por aí outro setor incrível é o da cortiça o da rolha de facto a gente teve tantos projetos de cortiça e rolha que a gente já perguntava mas quando é que eles resolvem o problema do sabor da cortiça mas não nos resolveram e ainda há poucos dias ali que no mercado americano o crescimento das cápsulas portanto das tampas em rolha de cortiça era tipo 20% ao ano enquanto que o das rolhas as outras eram 5 ou 4 e portanto a rolha conseguiu dar a volta e conseguiu vencer nesse mercado em que estava ameaçadíssimo há uns anos e além disso neste momento faz a cortiça é usada para N coisas na aeronáutica portanto há várias outras utilizações até na química na farmacêutica e portanto de facto houve aí uma grande mudança e portanto eu acho que não se pode esquecer que essa minoria de empresas que já não é tão pequena como isso mas que tem uma relação muito estreita com o resto do sítio económico nomeadamente com a agricultura quando as pessoas agora falam a agricultura está muito dinâmica não sei o que é uma coisa que os jornais agora descobriram há uns anos parece que tinha desaparecido mas não parece que há uns setores muito dinâmicos mas se forem ver de onde é que vem aquelas tecnologias etc vão encontrar empresas quer de tecnologia e formação quer de biotecnologia etc que muitas vezes estão ligadas àqueles processos de modernização e de automação da produção agrícola etc e portanto o livro detalha essa informação portanto o que fazemos no coração do livro onde estão os tais à volta 300 exemplos são usados 300 exemplos a maioria desses exemplos são projetos que estão em curso alguns são projetos que já foram do passado mas a maioria são projetos que estão em curso para dar a ideia do potencial que está em andamento e portanto isto está feito por áreas as pessoas não têm necessariamente que ler aquelas 300 exemplos porque se calhar é um bocado pesado para muitas pessoas mas quem quiser ler mais da agricultura pode ir ao índice e ver ou quem quiser mais dos transportes pode ver os transportes o que está lá é para dar a ideia de que o que há de inovação empresarial em Portugal já não é assim uma coisa uma exceção sem regra não sei o quê como muitas vezes a gente lê na imprensa essa conversa em miserabilismo já não faz parte da realidade atual agora há empresas que não inovam nada e convém muito manter esta conversa para terem justificação de que o meu país não inove elas também não inovarem não tem problema porque não tem os outros não inovam porque não é verdade a economia portuguesa já tem quando a gente fala da sociedade do conhecimento no fundo o calçado já faz parte da economia do conhecimento se quiserem ou as rolhas as rolhas que valem muito dinheiro tem a ver com isso as que valem só uns cêntimos não terá a ver mas já há uma grande mudança desse ponto de vista agora porque é que há dificuldades na economia portuguesa se houve assim uma evolução tão boa em termos de algumas empresas de alguns setores o livro também procura dar algumas respostas uma delas é que as grandes empresas em Portugal uma grande parte delas não faz ideia que é uma diferença brutal com a França por exemplo porque em França ou no outro país europeu mais desenvolvido a Dinamarca e tal a maioria do ID é feita por grandes empresas biotecnologia na Dinamarca de outras coisas de armamentos e de outras coisas de energias e tal em França etc em Portugal as grandes empresas em geral dominam o mercado não esportam aliás eu de resto dou em um número com dados de 2007 pedi a atualizar mas a situação não é muito diferente 50% das maiores das 100 maiores empresas portuguesas não esportam ou esportam menos 5% das vendas isto é quer dizer se as empresas estão aqui dominam o mercado e estão bem de vida quer dizer portanto porque inovar inovam mas estão sempre a dizer que inovam estão sempre a aparecer umas coisas umas iniciativas é um bocado chamado como se diz em relação ao ambiente o esverdeamento é um bocadinho há muitas empresas que praticam esverdeamento em termos de inovação mas de facto não inovam muito e portanto o facto de uma grande parte das grandes empresas de facto não ter ID isso é um ponto muito fraco para a economia portuguesa porque são elas que pesam e são elas que têm a maioria dos recursos humanos etc e portanto é um ponto muito fraco enquanto isso não se der a volta a essa situação porque de facto não foram as grandes empresas que pesaram por ir em Portugal foram meras empresas basicamente pequenas e meras empresas e foram algumas multinacionais muitas das grandes empresas portuguesas só agora é que começam a ter uma atividade mais intensiva e até nos anos 90 até desinvestiram todo aquele período em que houve as privatizações e não sei o que a gente estava a ver às duas ou três quando é que eles fechavam laboratórios para tornar aquilo mais competitivo para a privatização a ameaça que havia era fechava os centros de custos que não eram de interesse imediato para poder vender aquilo melhor e portanto houve aí grandes sustos sobre algumas empresas sobre esse desinvestimento que houve um desinvestimento mas há empresas que eram empresas de engenharia que desapareceram vocês conhecem nomes como a Amag por exemplo tinha centenas de engenheiros 200 e que desapareceu aqueles capitais deslocaram-se para o turismo para as obras públicas etc e portanto as grandes empresas nós temos esse problema e portanto nessa porque é que a economia portuguesa não está mais dinâmica porque ela é dominada por empresas importadoras e sobre isso não haja dúvidas há uma coisa que é assim a agência de inovação fez várias tentativas de usar mercados públicos para para apoiar a inovação etc alguns casos foram bem sucedidos o caso do passaporte eletrónico ou de software para hospitais etc houve resultados muito interessantes mas há outros casos em que houve empresas que abriram puseram-nos em tribunal ações calculadas etc para bloquear e essas empresas embora não fossem evidentes quem eram porque eles fizeram isso através de empresas estrangeiras com nomes supostos mas nós chegámos à perceção de quem é que eram e eram em geral empresas que dominavam o mercado e não queriam estar ameaçadas por concorrentes que nascessem ou que os obrigassem a fazer ideia porque é muito mais fácil vender coisas que se importam do que estar aqui a fazer ideia e portanto a conversa da inovação é uma conversa um pouquinho mais complicada que às vezes a gente deduz quando lê assim a imprensa genérica agora há um aspecto que eu acho que é importante chamar a atenção é porque os resultados desta inovação e do ID refletiam-se muito claramente numa coisa que é a balança de pagamentos tecnológicos e a balança de pagamentos tecnológicos que era uma coisa que em 96 tinha para aí um grau de cobertura exportação e importação do género 30% a volta disso 33% em 2007 já estava acima de 100% foi um sucesso tremendo e é o principal indicador macro do sucesso do ID em Portugal e dos setores tecnológicos é a balança de serviços tecnológicos só que esse progresso não se fazia sentir na balança comercial a balança comercial continuou sempre à volta dos graus de cobertura 60 e tal por cento a gente importa 40% em relação às exportações portanto havia esse problema de que até devido à nossa situação geográfica de Portugal do ponto de vista de produtos é um país que é difícil ter aqui indústrias competitivas porque como o nosso mercado é o mercado europeu Portugal afunilou completamente para o mercado europeu deixou os outros mercados e por outro lado do ponto de vista portuário Portugal não era nada competitivo quer dizer portanto era muito pouco competitivo produzir bens produtos materiais em Portugal quer dizer ficava-se aqui um bocado por um bocado espanhol onde os espanhóis não brincam em serviço em termos de proteção em termos de domínio dos mercados e portanto o país em relação às Polónias a Europa foi crescendo para o Oeste foi crescendo para aquele lado e nós ficámos cada vez mais longe do centro da Europa cada vez se é deslocado mais para o outro lado e desse ponto de vista era difícil que a inovação fizesse milagres porque depois quando se transforma a inovação em produtos eles pesam têm preço etc e os transportes têm os seus custos e aí é que a questão de Sines vem a alterar bastante a situação em relação ao que era no passado e a questão de Sines também não é uma coisa que cai do céu houve alguém que teve a visão estratégica em 2000 no governo de Terras já foi 96 à volta disso quando se percebeu que havia barcos de maior dimensão que iam precisar de portos de águas profundas para poderem acostar e que não havia muitos portos de águas profundas na Europa o governo decidiu então fazer em Sines um porto de águas profundas para contentores e portanto isso foi decidido em 96 por aí e é isso que nos permite agora tirar a partir do alargamento do mercado do canal do Panamá porque se não tivesse feito esse porto agora estávamos a ver passar os navios outra vez claro estamos atrasados isto é não foram feitos os investimentos necessários estavam previstos nos timings devidos nem os comboios está tudo um bocadinho atrasado mas está tudo nos eixos isto é o país quando começaram a vir muito mais tráfego do lado de lá vindo de frente para Portugal é o primeiro porto para grandes navios comparativamente ao que era quando eles vinham para o Suez os barcos chegavam aqui já vinham já tinham descarregado na Grécia na França na Itália não sei onde e portanto quando chegavam aqui não precisavam de águas profundas para nada porque o barco já ia meio cá em cima portanto não precisava de nada e portanto isto para nós é uma revolução há muitas pessoas que acham que isto estranho mas é verdade o porto de Cines é um porto até bastante competitivo foi montado e gerido portanto é um porto muito moderno muito avançado tecnologicamente portanto até do ponto de vista social tem o problema das relações de trabalho bastante bem organizada e portanto Portugal vai poder tirar partido desta mudança e de repente nós que éramos um país completamente periférico em termos da que éramos periféricos na Europa podemos estar centrais nos fluxos de mercadorias entre a Europa a Ásia a América etc e portanto é uma grande alteração e para a inovação isto é uma benção porque de repente deixou de ficar só dependente de serviços e de software basicamente o que a gente exporta é software e isso exporta-se pela banda larga etc vai poder exportar produtos de uma forma mais competitiva do que exportar e importar também é importante importar componentes etc e portanto é uma situação que vai ter quanto a mim um grande impacto na economia portuguesa porque ela própria vai ajudar a tornar atrativos outras vantagens que nós tínhamos e que eram limitadas por esta deficiência em termos dos transportes internacionais vocês ouvem falar de vez em quando as pessoas dizerem ah Portugal é um sítio bastante bom para atrair jovens talentosos do norte da Europa que podem vir para aqui e trabalham ali na rua Augusta ou não sei onde em umas incubadoras e depois ao fim do dia ainda vão fazer surf não sei para onde e portanto é uma coisa muito atrativa e é verdade eu conheço pessoas que gostavam muito de viver em Portugal e ainda por cima os aviões é relativamente barato agora os low cost a gente mora duas horas e o norte ali é igual portanto do ponto de vista da deslocação dentro da Europa é relativamente fácil é um sítio bom para viver é acolhedor tem um bom clima como se bem as pessoas são simpáticas tudo isso é interessante desde que se exporte por fio não é? porque se for para exportar por contentor já é uma desvantagem portanto está bem ok vem para cá eu conheço alguns há alguns empresários estrangeiros tem investigadores não sei o que estão aí mas quer dizer é limitado agora sério assim não você se vier para Portugal não só tem essas condições poderia ir ao surf poderia não sei o que apanhar sol mas além disso tem outra e também tem o setor dos moldes que até é um setor bastante desenvolvido e bastante competitivo de engenharia de mecânica até pode injetar cá umas peças até se vir bem até pode fazer cá a montagem e pode exportar para o mercado americano e pode exportar para o mercado europeu e assim os americanos e os europeus parece que agora vão negociar umas parcerias acordaram um bocado apanharam uns sustos portanto e com o concurso internacional e parece que andam a negociar criar um mercado com menos fronteiras e nós estamos no meio desse mercado com menos fronteiras e portanto e com um porto que competitivo internacionalmente a nossa situação muda bastante e portanto é bem possível que isso faça com que as vantagens que havia do serve do clima e da comida e do pessoal simpático passe a ser realmente relevante porque eles podem passar a exportar produtos antes não podiam e portanto essa mudança não é só mais uma coisinha é uma coisinha que altera 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 a importância do resto porque o resto era simpático mas não era relevante porque depois não conseguia exportar os produtos e portanto eu penso que de facto há aqui um vai haver aqui uma alteração muito significativa depois há outra coisa a considerar se o nosso modelo for isto a gente tem que fazer opções o país neste momento tem que fazer opções ou ter estas vantagens tem que jogar a fundo nelas não pode eu lembro no último governo quando eu fui para a agência tive umas reuniões no início com os diretores gerais que diziam bem a prioridade do país é aquilo que tem grande chance é o turismo mas quem é que ele disse isso? espera aí quer dizer os lobbies instalados neste país tem uma força poderosíssima e portanto tem arrogância até ao nível dos centros de decisão para dizer que o turismo é que é o único que se pode fazer em Portugal ou que a construção é que é não sei o quê quer dizer agora acabou dizer que em Portugal não pode haver indústria acabou agora a questão é o contrário como é que o turismo pode ajudar a melhorar a imagem do país pode ser uma montra para a inovação como é que a gente pode articular as coisas esse é que é o nosso problema porque como isto é um país sempre muito à base de subsídios há muita coisa que é possível fazer porque há sempre um subsídiozinho portanto as pessoas não têm que fazer um esforço para ter uns negócios competitivos para articular com os outros porque há sempre um subsídiozinho portanto o que acontece neste momento basicamente para encurtar razões quanto a mim é assim nós vamos ter muito dinheiro disponível mais do que no passado porque onde a gente gastava o dinheiro foi nas infraestruturas físicas basicamente as estradas as autoestradas o saneamento básico a eletricidade o país fez um esforço enorme e que era necessário em alguns casos não era tão necessário ao invés de uma estrada podia ser uma via rápida mas pronto elas estão aí e nós não podemos fazer nada a gente pode mandar vender os submarinos ou os automóveis dos ministros mas as estradas estão aí portanto a gente vai ter que usá-las basicamente essa questão esse investimento já foi feito a gente tem que parar tem que parar com investimento em infraestruturas porque o que está a vir no Creno no novo Creno que se vê que já lá está alojado com outro nome uma fatia enorme o país está infraestruturado para 20 anos não precisa de fazer uma exceção ali na linha de Cascais ou não sei o que do comboio para não ser para onde mas basicamente o país está infraestruturado até de uma forma exagerada em alguns casos como a gente vê quando de repente começam a fechar tribunais que a gente descobre que foram feitos há 5 anos 10 anos portanto desse ponto de vista eu acho que o país pode transferir esse dinheiro dos fundos para outras aplicações nomeadamente para financiar a formação a continuação do esforço científico etc e a chegada ao mercado do resultado destes projetos estão em curso porque como pode haver no livro como o ID empresarial subiu muito nos últimos 7 anos quer dizer é um crescimento brutal o que acontece é que estão a chegar ao mercado agora ou vão chegar daqui a um ano 2 anos 3 anos depende dos setores muitos produtos inovadores que como nunca houve na indústria portuguesa portanto são esses exemplos muitos deles que eu dou aí nas energias solares nas tecnologias ambientais na farmacêutica quer dizer em muitos outros setores há de facto um boom potencial de produtos que podem chegar ao mercado e que chegam ao mercado a tempo de aproveitar a ligação do canal do Panamá portanto é essa eu acho que essa convergência de coisas que eu no livro procuro mostrar há aqui uma certa convergência que nós podemos tentar aproveitar esta convergência claro que há estes problemas do financiamento há os problemas da moeda etc porque não vamos agora entrar nesse assunto fica para o próximo episódio não é verdade mas é para dizer que este otimismo eu acho que ele tem alguma base isto é houve uma mudança e houve uma mudança em vários níveis e nós devemos tentar aproveitar esta mudança e não continuar nesta conversa doentia de que a gente autoflagelar porque andamos a consumir não sei o que não sei quem é que andou nisso de facto o país investiu muito e se calhar investiu demasiado e demasiado de pressa em coisas que demoram 40 anos a amortizar uma autoestrada demora dezenas de anos a amortizar o Alqueva é o caso típico o Alqueva foi decidido num plano de fomento em 57 se não me engano por aí a volta disso não é Alana é 57 depois aquilo andou lá e tal começou-se a fazer depois do 25 de Abril começou as obras depois do 25 de Abril depois não devia haver dinheiro pararam e depois no governo de Coteres foi decidido aquilo a avançar eram 96 de Minha e depois foi inaugurado era a barragem e depois faziam os canais e faziam não sei o que isso demorou muito tempo o investimento demorou dezenas de anos em que o dinheiro esteve lá empatado mas não rendia nada mas ele está lá os canais canais aliás que já se estragaram entretanto não eram utilizados mas quando a gente agora diz o país agora exporta muito azeite ou os japoneses a nova vez compram terra para fazer concentrado tomate ou não sei o que tudo isso está a acontecer foi feito aquele investimento agora podem-se fazer investimentos que em 2 anos ou 3 anos são reprodutíveis mas tinha que ser feito o investimento número 20 portanto essa questão nós temos que perceber por isso é que eu digo agora se calhar há condições para começar a haver resultados e agora logo por azar dos estávores a gente está em baróglio de endividamento e de dificuldades de financiamento mas eu acho que nós temos que ter aquela atitude que é não vamos não vamos desistir com a praia à vista não é? quer dizer isto é não vamos naufragar quando se foi feito esse esforço do país tem que se mexer e isso não pode ser a gente investiu em recursos humanos não podemos emitir que haja montes de gente agora que tem que emigrar quando a gente tem boas estradas bons portos bons não sei o que e emigram porquê? porque é que não se capta o investimento? essa é que é a questão central neste momento criar condições para captar investimento mas isso tem que ser assumido como uma questão incontornável quer dizer eu não aceito que não seja de outra maneira mas há aqui uma questão por isso é que o 2015 está ali também este momento não é um momento que dura durante 10 anos se os produtos inovadores que foram desenvolvidos não chegarem ao mercado nos próximos anos daqui a mais uns anos já não são inovadores acabou fica só para a conversa de café como seria bom se tivesse sido que é que a gente somos especialistas em lamentar-se de não ter tirado partido daquilo que tinha assim como se sinos não funcionaram adequadamente não tiveram os comboios etc os barcos não ficam ali parados à espera claro que vão para outros portos que sejam mais competitivos e portanto e a ocasião passou e portanto nós temos uma ocasião de virar para outro sítio virar para outro modelo de desenvolvimento e essa ocasião é agora e temos que negociar com o Bruxelas a mutualização da dívida seja lá o que for mas temos que fazer alguma coisa porque temos aqui potencialidade nós temos que ter essa perceção a perceção de que temos uma possibilidade histórica neste momento e que é a altura de agarrar essa potencialidade mas pronto se acreditam em mim eu não acredito se não acreditam podemos continuar a conversar com qualquer outro sítio mas eu não posso falar mais tempo estou-me ali a dizer que o tempo já está a chegar perto das 8 horas e portanto eu agradeço muito a conferência e o vosso interesse e espero que o livro seja útil pelo menos para animar um debate pelo menos sempre podemos falar uns com os outros que o tempo já está a ver Obrigado.